Tá querendo comprar uma moto? Eu vou te mostrar a que foi eleita pela revista Duas Rodas como sendo a moto do ano. É essa daqui. E é linda mesmo. Rildo, é a Apache. Você me falou que ela tem muitos diferenciais, é isso? Diferenciais começa já pelo guidão, né? Um guidão diferenciado, painel digital, quadro duplo, carburador a vácuo, amostridor traseiro a gás com nitrogênio, né? Muito legal! E o design dela é moderno, Andressa. Gente, ela é muito bonita. E ela no preto tem outras cores também, mas você vai ver aqui. Tem a cinza fosca, né? Uma cor da moda. Você vai escolher. E o legal é o seguinte, dá uma olhada naquele banner lá, ó. A Apache tem manutenção zero. Um ano de manutenção grátis. É isso mesmo. Se você precisar, porque não vai precisar. Detalhe importante, se comprar a Apache, ou qual é a outra moto? A Speed, né? A Speed. Ganhar? Emplacamento e capacete. É pra você comprar hoje. Quanto custa essa moto? R$ 6,490, Andressa. Em que condições? Uma entrada de R$ 315,00 mais R$ 36,00 de R$ 315,00. É aqui na Presidente Kennedy que você vai comprar hoje. Isso mesmo. Telefone? 352-1818. É da Afra.